Pessoa, tô querendo assistir One Piece e quando começa a ficar bom, eu. Riqueza, fama, poder. Quando você é o vilão e está prestes a derrotar o protagonista. Mas o protagonista começa a lembrar do seu passado. E uma luz brilhante o envolve. E a abertura começa a tocar de fundo. Eu assistindo Rentaí às duas da manhã. Meus parentes falecidos. Quando você vê cenas de anime como essa, já sabe que vai ter mortes. O professor sai da aula por 0,003 segundos. Meninos. Quero que você saiba que eu sou o criador do Saichi Super Rentais. 5 segundos para deixar o like e se inscrever. Ou 10 anos de azar. Eis que um fã de Naruto que não assiste Boruto vai falar da nova geração. Essa nova era deles e pura merda. Reri e Meg and deixam a família real. O filho deles no futuro. Desce mais uma. All for one. One for all. All for all. Análise. Diga-a. Diga-a. Bacaxi. Bacaxi-ji. Quando o vilão aparece. Anime versus Karpon. Tá na hora do herói Kaka. Sabe cara. Eu era como você também. Sofri. Sou órfão. Burro. Pobre. Mal amado. Um bosta. Mais fedido que o Shrek. Mas nem por isso sou o vilão ou penso em fazer vilãzice. Sai dessa menor. Amanhã tem jogo do Bragantino. Bora tomar uma Sub-Zero. Modo Turbo Garay. Nha nha nha. Olha só que história e a fofa de aventura. Para. Não não não. Nha. Mulheres com 1,70 de altura. Homens com 1,70 de altura. Começar o anime com uma cena de um futuro distante. E segurar a audiência durante anos esperando ela. Stonks. Zenitsu lutando enquanto dorme. Shikamaru de todas as idades. Vermelho de vergonha é tão fofo. Qual dupla você mais gosta? Meliodas e Ban. Goku e Vegeta. Saitama e Genos. Gon e Kirua. Vou agrupar os cavaleiros. Preparem-se para a retirada. Oba, entendido. Ué. Eu vendo isso. Esse foi o melhor disfarce. Sim ou claro. Como o anime é? Ensina o valor da verdadeira amizade. A nunca desistir até alcançar seus objetivos. Quando sua mãe aparece. Satã Imperial. Ondas do Inferno. Não olhe para ela marinheiro. Olhe para mim. A pornografia é temporária. Mas, a luta contra a pirataria é eterna. Orochimaru. Como eu posso ficar mais forte? Você tem que andar como se fosse dar seu corpo pra mim. Quando é 11h50 do dia 29 e você está a 15 minutos da sua casa. Sinais de que você está se auto-iludindo. Só mais um episódio. Só mais uma página. Só mais um pedaço. Só mais cinco minutos. Só mais uma partida. Hoje eu durmo cedo. Você sabe que o cara é foda quando ele tem um susano. Energia amaldiçoada. Energia abençoada. Absolutamente po... Não! A nenhuma. Câmera dos animes. Eu depois de passar vergonha. Meu amigo vendo. Aquelas duplas poderosas. Protagonistas Shurunei. Trabalhando duro em seus arcos de treinamento. Estou triste. Não mais. São apenas 700 reais por favor. Você os viu, não é? Minha mãe. Eu cobrando o dinheiro que ela me deve. Minha mãe. Eu te dei a vida. Não! Homens nos desenhos animados. Homens nas Hakuas. Homens em filmes e séries. Homens nos animes. Oh Eren, me desculpa aí, kk. Jogo novo lança. China automaticamente. Copiado. Ilusão 100. Exemplo de mudança de vida é essa atriz. Que saiu de um rentaí para um anime. Não sei porquê. Mas, bota o cabelo dela no L. E vê como fica só para eu saber. Não! Garotas fofas fazendo coisas fofas. Garotas fofas dirigindo tanques. Imagina se assistir animes fosse um trabalho. Eu. Estou rico! Estou rico! Estou muito rico! Decorar o nome de 151 animais fictícios. Decorar 118 elementos. Cara que assistiu Cells at Work. Professor de Biologia tentando dar aula. Bebê nasce. Mãe. Ah, que lindo. Pai. Caledou zero, tio. Entendo. Killer, o que fizeram com você? Fa. 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 Quer me perguntar como eu ganhei a cicatriz, não? Não. Fa. 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 Tchau.